Olha E sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Se ela quiser ficar comigo tem que dar uma sarradinha Rambu no DJ Fala aí meu parceiro Japãozinho Marinha Sena, bebê Tamo junto Japãozinho da Cachoeira Balação, balação Olha Eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando o que está Do seu cinema particular A lua Desaparece, eu quero mais, baby Se flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo me dando sarrada Me dando sarrada Ele me dando sarrada Ela me dando sarrada Ele me dando sarrada Marina Sena, bebê Rambu no DJ Bota pra bater no paredão